Festa de fim de ano em plena pandemia. Como fazer? Eu sou a Luciana Livieiro, você tá aqui no canal Luciana Livieiro, e hoje o nosso assunto é como a gente pode minimizar os riscos nas festas de fim de ano. A gente sabe que a recomendação, óbvio, é que não haja aglomerações, mas a gente sabe também que muitas famílias vão se reunir em pequenos grupos, grupos menores, tomando os cuidados, mas que cuidados são esses? Deixa o seu like pra mim, compartilha esse vídeo, porque você vai gostar, pros amigos, pra família. O meu convidado de hoje é o doutor Bactéria, o doutor Roberto Figueiredo. Bom, primeiro, é um prazer não estar com vocês aqui, né? Vamos começar? Dica 1. A primeira dica é que você comemore, né, claro, com as pessoas que moram na sua casa. Restringe, somente para as pessoas que moram na sua casa. Se você optar por convidados, restringe, é claro, o número desses convidados. Ele chegando, restringe também, é muita restrição, gente, restringe os comprimentos, comprimento de longe. Nada dessa história de cotovelo, tá? As pessoas gostam de colocar aqui, a pessoa espirra no cotovelo e depois quer dar o cotovelo com outra pessoa. Nada disso, né? Agora, dica 2. De preferência, fale para as pessoas trazerem as suas próprias comidas. É uma coisa meio desagradável, né? Você vai compartilhar e fala para a pessoa trazer a comida deles, né? Mas se você vai fazer uma coisa compartilhada, né? De preferência para ter uma pessoa, uma pessoa que sirva todo mundo, né? Nada de colocar na mesma mesa, todo mundo se acotovelando para pegar, nada disso. Gente, as pessoas numa fila, mantendo o distanciamento, isso daqui é importante, e uma pessoa só que vai servindo, tá? Isso daqui é fundamental, né? Distanciamento entre as pessoas também, nas mesas, né? Que forem, álcool em gel, as pessoas convidam as pessoas chegando, lavarem a mão. Terceira dica. Uma coisa é fundamental, a aeração. Quanto mais você aerar o ambiente, eu até sou muito propício, eu acho muito legal para você fazer alguma coisa no quintal, na área externa, um churrasco, alguma coisa assim, liberado, né? Dica número 4. Uma outra coisa, presentes, de preferência para presentes comprados online, entregados também online, né? Mas se for fazer, nada de amigo secreto, que a pessoa abraça o outro, né? Eu sei que é legal disso. Gente, vamos restringir uma série de coisas agora, para que a gente possa comemorar para os futuros anos, né? Os entes queridos que nós temos. E agora, a quinta dica, anota aí. Bom, uma outra coisa também, que é fundamental e todo mundo sabe, é a utilização de máscara, né, gente? Vá de máscara, fica o máximo possível as máscaras. Eu sei que na hora de comer, você vai tirar a máscara, né? Mas por isso que é importante vocês ficarem somente juntos com as pessoas que estão acostumadas na sua casa. E quando estiver relacionado à proximidade com outra pessoa, aí sim você utilize máscara. A mesma coisa quando você vai se servir, não se servir, mas ter uma pessoa que sirva a você. Sempre de máscara e com distanciamento. Fazendo assim, você pode ter um Natal com baixo risco. É claro que o risco você nunca vai eliminar. Mas pelo menos os riscos vão ser limitados, tá? Doutor Bactéria, doutor Roberto Figueiredo, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelas suas dicas. Muito obrigada mesmo, viu? De nada, feliz Natal. Feliz Natal pra vocês. Isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com a família, com os amigos. É importante. Se reunir é necessário, tome os cuidados pra ninguém se arrepender depois. A gente se vê aqui no canal Luciano Oliveira. Inscreva-se se você ainda não é inscrito e torne o seu membro também. Tudo de bom. Até o próximo vídeo.